Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom poder contribuir e falar um pouquinho dessa marca tão especial para mim e para muitos clientes do nosso mercado. Bom, eu estou atuando há 20 anos no franchise. Eu passei por grandes marcas e diversos setores dentro de cada uma. E isso me trouxe uma grande flexibilidade e experiência na gestão de negócios. É uma área que eu amo colaborar. Ela está sempre em crescimento e muito alinhada com o dinamismo do mercado mundial de varejo. E a Jogê, ela estava na lista de empresas aspiracionais. Para mim, eu sou cliente apaixonada pelas peças. E isso me trazia uma grande identificação com a marca. E a história da marca me traz uma grande confiança em toda a sua trajetória futura, inclusive. São 53 anos de existência no mercado e o foco voltado para as necessidades e exigências do cliente. Então, são mais de 20 estados brasileiros com uma loja Jogê, além das operações de e-commerce, multimarcas e até clientes internacionais demandando pelos produtos. Então, é uma marca que começou em 1968 e está aí até hoje firme, forte e crescendo, oferecendo seus produtos, tanto para quem quer empreender, quanto para uma grande gama de clientes interessados em conforto. Hoje eu estou como consultora de franquias de expansão da marca. E atuei por vários setores e eu estou sempre ajudando onde é necessário, levando um pouquinho de experiência. Mas o meu foco é trabalhar com a expansão da marca em todo o território brasileiro. É muito importante estar identificado com aquilo que você está fazendo e com a marca. Isso eu tenho muito aqui na Jogê. É tanto que toda a equipe é muito legal de trabalhar, de dividir conhecimento. É muito gostoso o ambiente de trabalho, tudo. Então, entrar na produção e ver a peça saindo, como as pessoas fazem, com todo carinho, isso traz uma segurança muito boa. Então, é onde eu falo, que eu amo o que eu faço, estou fazendo o que eu amo. E no lugar certo, na marca aspiracional. Consegui. Então, é muito bom, estou muito feliz aqui. Vou tentar resumir. São muitos. Mas assim, na linha de produtos, nós temos 90% de produção própria e matérias-primas selecionadas com todo cuidado. Então, o foco é trazer conforto e participar de cada fase da mulher. Então, da adolescência até atender toda a família. Então, passamos pela linha casamento, noite de núpcias, grávidas e depois a família, pai e filhos, com pijamas e peças de estar em casa, por exemplo. Nós temos uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento muito alinhada com as últimas tendências do mercado mundial. Mas fortalecemos também o atemporal na criação dessas peças. Nossas estilistas e modelistas, elas estão a todo tempo inovando em criações e em pesquisa de matérias-primas para trazer toda a sensação de segunda pele aos nossos clientes. E o acabamento das peças, eu posso dizer que é impecável. Eu sou cliente também, eu compro, eu uso, eu adoro, eu não abro mão. A estrutura de gestão de varejo, ela é muito fortalecida e experiente, até porque a marca tem, sim, 31 lojas próprias. Isso faz com que a equipe saiba exatamente como passar por todas as sazonalidades do varejo. Então, seus pontos fortes e os pontos que exigem a criatividade e a resiliência do franqueado. E temos também uma estrutura de apoio ao franqueado que vai desde a negociação comercial de pontos, shopping ou rua, mas negociação mesmo. A nossa diretoria entra com força nessa negociação, atuando como se a loja fosse própria, para deixar os nossos franqueados bem seguros desde o primeiro contato com a marca. E também temos um departamento de operações e facilities que também entrega muita confiança e suporte, acompanhando desde o primeiro orçamento local até a implantação e inauguração total da loja. Então, acho que se eu posso ressaltar, são esses três, quatro pontos bem fortes da marca, que me trouxe muita tranquilidade em trabalhar com isso, porque são poucas que oferecem tudo isso. É um franqueado. Para qualquer pessoa que queira empreender, até independente da marca, precisa ter total identificação com o negócio. Eu sempre enfatizo com os candidatos se esses possuem identificação com o ramo. Eu não indico jamais para o investidor que ele compre um negócio baseado no que ele pode pagar ou no que acha que trará mais retorno, porque o varejo, ele é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, trabalhar no que você não se identifica não vai trazer qualidade de vida, vai gerar um grande estresse e nem sempre é uma garantia de sucesso. Então, fator importante para um investidor é ter identificação total com o negócio. Eu acho que isso é o mais importante. Pode parecer um pouco clichê, mas assim, o dinheiro é consequência do seu esforço, de verdade. Queremos quem, qual investidor não quer trabalhar para poder ter lucro? Todos. Mas, se você não tem identificação, não está fazendo aquilo que você gosta, até exercer a criatividade vai ser um pouco mais difícil. Então, quando você trabalha naquilo que você gosta, se identifica, tem prazer no dia a dia de sair da sua casa, levantar para fazer o que você ama, a criatividade vem de forma natural e não é esforço. Você não precisa fazer esforço. Você vai fazer tudo com muito prazer. Então, ter dinheiro é fundamental para começar um negócio, você precisa de capital, ter caixa para poder começar o seu negócio. Sabemos que nenhum negócio já sai assim, dando lucro, você tirando um alto prolabore, tem todo um esforço. Mas, se você pode fazer isso identificado com prazer, é muito melhor do que você fazer algo pensando somente naquele retorno. Não vai, vai trazer mais dificuldade e estresse do que prazer e resultado. O suporte da Jogê é muito diferenciado mesmo. Então, desde a negociação até a inauguração total. Nosso departamento de marketing também é muito atuante com o franqueado local. Estimulando, entregando peças prontas para que o franqueado possa interagir com o seu cliente onde ele estiver. Uma coisa é o institucional da marca. Nós sabemos que o nosso país é muito grande, possui um regionalismo forte. Então, o marketing trabalhou nisso e entendeu que o franqueado local precisa ter uma conversa com o seu cliente local, não só institucional. Eu achei isso muito diferente aqui na Jogê. Ele preza e ela preza isso. E isso faz com que o cliente tenha uma interação, identificação maior ainda com a marca onde ela está. Aqui a Jogê para um comércio em torno de 40 metros quadrados, a partir de 420 mil. Dentro deste valor já está inclusa a taxa de franquia, que vai contemplar todo o suporte, todo esse suporte para a implantação até a inauguração, passando por todo o treinamento, seja de equipe quanto do franqueado. E nesse valor está todo incluso a parte de projeto arquitetônico, mobiliário, enxoval de loja, os projetos, a obra, toda a parte de cortinas, manequins. Enfim, uma loja pronta a partir de 420 mil reais. Vou resumir em uma palavra, é confiança. Então, é uma relação de confiança, confiança nos produtos, confiança na qualidade, confiança na marca. Saí há muito tempo atendendo aquela adolescente que noivou, namorou, noivou, casou, teve filhos, tem família e continua conosco. Então, só posso dizer que essa relação é uma relação de muita confiança no produto, na qualidade, na marca, no que ela entrega. Nós temos muitos depoimentos de clientes que, olha, eu era menina, minha mãe comprava para mim e hoje eu compro para os meus filhos. Então, é muito bonito participar disso. É muito bacana isso, na Jogê, ela tem essa preocupação. São apenas 155 empresas no mundo que têm um compromisso formal assinado junto com a ONU. O intuito é propagarmos políticas inclusivas e também no combate à LGBTQI e fobia. No Brasil, são 25 empresas com esse compromisso formal assinado e nós somos uma delas. Além disso, nós também temos uma preocupação com as mulheres que estão em situação de rua, são mais vulneráveis. Então, nós fabricamos peças íntimas para essas mulheres, para trazer mais dignidade e cuidado com essa higiene e com a sua intimidade. Além disso, também, os retalhos da produção, nós fabricamos mantas para animais resgatados que vivem em ONG e estão à espera de adoção. Então, isso é da Jogê. Em todos os departamentos, todas as pessoas têm essa preocupação com o seu próximo. Isso está na cultura. Ela nem divulga tanto assim, porque ela quer realmente não fazer disso um marketing. É uma preocupação verdadeira. E a maioria, até dos colaboradores aqui, participa de algum projeto, é voluntário em alguma causa. Isso está no DNA da empresa. Até quem vem já se identifica logo com isso. Nós estamos abertos, nós estamos expandindo para o Brasil todo. Esse ano ainda, nós temos duas franquias para inaugurar. Então, o negócio de Jogê, além de rentável, ele está em um segmento que mais cresce no mundo. Então, a projeção para esse mercado de moda íntima, até 2025, está em torno de 325 bilhões. Junta nossos 53 anos de experiência que a gente tem para oferecer, todo o suporte, todo o cuidado, nós desejamos pessoas identificadas com vontade de fazer a diferença. Queremos empreendedores, empresários, pessoas que vêm para empreender e querem trabalhar. Que gostem de colocar a mão na massa e venham para fazer essa rede crescer também de forma muito especial. Então, nós estamos aqui abertos, crescendo. Queremos abrir mais duas esse ano ainda. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato nos nossos telefones que tem no portal Sua Franquia. E vem aqui tomar um café, conhecer a nossa estrutura, bater um papo sobre gestão de negócios. Nós vamos ser um prazer imenso em receber quem tiver esse interesse e essa identificação.